A árvore da Oliveira, para começo de conversa, ela tem uma peculiaridade muito interessante. É uma árvore que o tronco dela, quanto mais velha ela vai ficando, esse tronco pega duas características. Eu vou chegar no Saúl, tá? Mas é interessante aquele lance da arqueologia, contextualizando para você entender a passagem. O tronco vai ficando mais largo e mais feio, oco, como se tivesse envelhecido, sabe? Quando se tivesse morto. Aí, nesse tronco aparentemente morto e envelhecido, saem dois tipos de ramos. Sai um na parte de cima e outro na parte de baixo, nas raízes. É desses ramos novos que saem em cima e embaixo, um chamado renovo e rebento, semach e netzer, em hebraico, que você vai ter novas oliveiras. E é curioso que você vai ver que o ramo novo que sai em cima e embaixo, até a cor dele é diferente do tronco. Parece até um enxerto, mas não é. É uma nova oliveira que está nascendo na oliveira velha ali. Aí a gente vai na Bíblia e vê que a monarquia de Israel, desde a época de Saúl, indo por todos os reis com um aspecto importante em Davi, tem esse lance da oliveira. Aí eu vou aqui para o livro de Reis, de Reis não, perdão, de Isaías, capítulo 11, e fala assim. Porque brotará um rebento do tronco de José. O rebento é essa parte que sai em cima. E das suas raízes um renovo frutificará. O renovo é essa raiz que sai embaixo. Aí a oliveira representa o próprio Israel. E quando aparentemente está morto, Deus faz brotar a vida deles. E aí a oliveira dá a azeitona que você faz o azeite. Na época da Bíblia, o azeite servia para, letra A, alimentar as lamparinas. Hoje nós temos energia elétrica, temos as lâmpadas aqui, as luminárias, mas na época não tinha energia elétrica. Então de noite você precisava de uma lamparina. E não havia o tipo de querosene. Eles abasteciam com azeite de oliva. Então hoje é tão ruim ficar em casa quando acaba a energia do seu bairro e demora a luz a voltar. Naquele tempo, imagina, o perigo de estar de noite sem uma lamparina. Então era importante ter o azeite. Então o azeite era o que garantia a segurança de noite. Letra A. Letra B. Não tinha tanta água assim. Então as receitas não podiam ter duas xícaras de água, não. A receita do pão de cada dia era farinha de trigo, com um pouquinho de água, um pouquinho de açúcar e azeite. Então o azeite era o que garantia a comida diária. Lembra a história da viúva de Sarepta? Que ela fala o seguinte, eu tenho um pouco de azeite e farinha, eu vou fazer um pão para mim, para o menino comer e vamos morrer. Letra C. Se você se machucava, hoje remédio é misturado em álcool, em várias outras coisas ali, substâncias. Naquela época a matéria-prima para você misturar remédio era azeite. Lembra a parábola do bom samaritano, que o sujeito está quase morto na estrada, e o samaritano coloca azeite nas feridas dele. Letra C. O azeite também era a matéria-prima para produzir perfume. Perfume. E olha que curioso. Hoje a gente vai, por exemplo, almoçar com alguém, para não ter um mau hálito depois da comida, principalmente se veio cebola ali na salada, você está numa reunião de negócios, aí eles já trazem discretamente no restaurante umas balinhas de menta e colocam o pratinho ali, você pega com a balinha para disfarçar o hálito. Naquela época as pessoas não tomavam banho todo dia. Então na hora que você me chamava para comer, uma coisa importante era trazer um pouco de azeite perfumado e ungir minha cabeça. Aí você vai no Salmo 23. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então o azeite era sinal de estar bem-vindo. Olha quanta coisa o azeite fazia. E por fim, o azeite era o símbolo do Espírito Santo. Então por isso que o coroamento do rei era precedido da unção. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. O rei era um ungido. E a palavra ungido em hebraico é Mashiach. Onde vem a palavra Messias. O rei tinha que ter a incumbência de ser um protótipo do futuro Messias. Ele tinha que ter o caráter do futuro Messias. Ele tinha que ter uma vida que apontava para a vinda do futuro Messias. E a palavra grega para Messias é Christos. A gente chama Jesus Cristo, Jesus o Messias, Jesus o ungido. Então o rei deveria ter essa incumbência. Então ele teve o Saul uma primeira unção, mais doméstica. Ali junto com o Seus, onde Samuel faz a unção. Isso vai se repetir com Davi. E depois ele tem uma segunda unção, que é a efetivação pública daquilo que aconteceu no particular. Tá certo? É como se de repente aqui a Record TV assinasse um contrato comigo. Estou dando um exemplo aqui. Olha Rodrigo, agora nós vamos fazer aqui um programa com você. Então a gente assina aqui o contrato, tira alguma foto. Isso aconteceu aqui nos estúdios. Aí depois quando vai ter a estreia, aí o pessoal coloca lá, né? E a estreia, o programa e tudo. É uma efetivação pública daquilo que aconteceu primeiro no privado. Por isso que Saul é ungido duas vezes. Mas olha o significado da unção muito mais profundo do que simplesmente derramar um óleo na cabeça. Ele era o representante do futuro Cristo. E ele não levou a sério a incumbência do cargo ao qual ele estava sendo empossado. E Rodrigo, falando do começo de saúde...